Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos, um filho de 5 anos. Ah, quero lá saber, a outra é que tem a ver. Olha. Ou não? Um homem já devia estar com uma mulher, 5 anos. Então, tu já fizeste décadas comigo e agora estás indo a esperar aqui. Oi, então. Já estamos indo, já estamos indo, 3 décadas. Já? Já. 3 décadas. 32. 31. 3 décadas. 33. 3 décadas. 2 décadas. 2 décadas. 3 décadas. 3 décadas. 3 décadas. 3 décadas. 4 décadas. E aí, a vida é o que há deinfos. Não. Não, é? Não. Não é, o que há deinfos. Ah, não é? É o que há deinfos. Obrigado.